Olá, meus queridos. Eu gostaria de abrir aqui a oportunidade para pessoas que não têm condições financeiras de adquirir um atendimento online, por exemplo. Então, por exemplo, um pacote com três atendimentos online. Então, a pessoa, olha, eu não tenho condições de adquirir um pacote de atendimento online, mas eu gostaria muito, eu preciso muito de ser ajudado, eu estou passando por uma situação. Eu gostaria que você enviasse a sua história, por que você está passando por uma situação e por que você merece ser atendida. Eu gostaria, gente, que só pessoas que realmente estão precisando e que não têm condições financeiras é que participassem. Envie o seu e-mail para suporte.com.br, tá bom? Escreva. Eu sei que eu já faço um trabalho onde eu leio e-mails, só que tem fila de espera. Nas lives eu ouço as histórias das pessoas, perguntas, mas são muito rápidas. Então, participe quem precisa.